Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado, de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. A Raja Yoga divide-se em oito estágios. O primeiro é Yama, que consiste em não matar, veracidade, não roubar, continência e não receber dádivas. A seguir, Niyama, consistindo de limpeza, contentamento, austeridade, estudo e autoentrega a Deus. Depois vem Asana, ou postura. Depois, Pranayama, ou controle do Prana. Depois, Pratyahara, ou retirar os sentidos de seus objetos. A seguir, Dharana, ou fixação da mente num só ponto. Depois, Dhyana, ou meditação. E por fim, Samadhi, ou experiência ultracensória. Yama e Niyama são treinos morais, sem o que nenhuma prática de Yoga terá sucesso. À medida que o Yogi se estabelece nestas, principia a colher os frutos de sua prática. Sem elas, essa prática jamais frutificará. Um Yogi não deve ofender ninguém por pensamento, palavra ou ação. Sua compaixão não deve ser apenas para seres humanos. Deve ir além e estender-se a todo o mundo. O passo seguinte é Asana, postura. Devemos cumprir diariamente uma série de exercícios físicos e mentais, até alcançarmos estados mais elevados. Portanto, é absolutamente necessário que encontremos uma postura na qual possamos permanecer durante muito tempo. Essa postura, a mais cômoda, deve ser a escolhida. Para pensar, uma determinada postura pode ser muito cômoda para uma pessoa, enquanto que para outra pode ser desconfortável. Saberemos mais tarde que durante o estudo destes assuntos psicológicos, o corpo se torna teatro de grande atividade. Correntes nervosas serão deslocadas e encaminhadas através de um novo canal. Surgirão novas espécies de vibrações. A constituição inteira será remodelada, por assim dizer. Mas a parte essencial da atividade permanecerá ao longo da coluna vertebral. Portanto, a única coisa necessária para a postura é manter a coluna livre, sentando-nos eretos, de modo que as três partes, peito, pescoço e cabeça, fiquem em linha reta. Que o peso total dessas partes descanse nas costelas e teremos uma postura natural e cômoda com a coluna reta. Notamos facilmente que não conseguiremos produzir pensamentos elevados com o peito para dentro. Essa porção de yoga é bastante similar à rata yoga, que trata exclusivamente do corpo físico e cujo objetivo é torná-lo muito forte. Nada temos a ver com isso aqui, mesmo porque sua prática é muito difícil. Não pode ser aprendida num só dia e, além do mais, não produz grande crescimento espiritual. Muitas dessas práticas, por exemplo, colocar o corpo em diferentes posições, encontram-se nos ensinamentos de Deusarte e outros. Seu escopo não é espiritual, mas físico. Não há um único músculo do corpo sobre o qual não se possa estabelecer perfeito controle. Podemos parar o coração ou ordenar-lhe que continue a nossa vontade. Cada parte do organismo pode ser similarmente controlada. O resultado da rata yoga é simplesmente permitir que se viva durante muito tempo. A saúde é a ideia mestra, o único objetivo do rata yoga. Ele se decide a não ficar doente e jamais fica. Vive longo tempo, 100 anos nada significam para ele. É jovem e saudável, aos 150, sem um cabelo grisalho. Mas isso é tudo. Um banyan vive às vezes 5 mil anos, mas é só uma árvore, nada mais. Se um homem vive muito tempo, é apenas um animal com saúde. Entretanto, uma ou duas lições comuns dos rata yogis são muito úteis. Por exemplo, alguns de nós acharemos muito eficaz para dores de cabeça inspirar água fria pelo nariz pela manhã ao levantar-se. Por todo o dia, o cérebro permanecerá fresco e nunca nos resfriaremos. É muito simples fazê-lo. Depois de termos aprendido a sentar firmes e eretos, devemos executar, de acordo com certas escolas, uma prática chamada purificação dos nervos. Alguns rejeitaram esta parte como não pertencendo à Raja Yoga, mas, como é aconselhada por uma autoridade tão acatada como o comentador Sankara Sharia, creio adequado mencioná-la, repetindo as mesmas palavras do seu comentário ao Abre aspas. A mente, cujas impurezas foram descartadas por Pranayama, torna-se fixa em Brahman. Portanto, ensina-se Pranayama. Em primeiro lugar, os nervos devem ser purificados. Depois, vem o poder de praticar Pranayama. Fechando a narina direita com o polegar, inalar pela esquerda, de acordo com a capacidade. Depois, sem qualquer intervalo, exalar pela direita, fechando a esquerda. Outra vez, inalar pela direita, de acordo com a capacidade, exalando pela esquerda. Esta prática, feita três ou cinco vezes, por quatro períodos do dia, antes da aurora, ao meio-dia, à tarde e à meia-noite, conduz à pureza dos nervos em quinze dias ou num mês. Então, começa Pranayama. Fecha aspas. A prática é definitivamente imprecedível. Podeis vos assentar e escutar-me uma hora diariamente, mas se não praticais, não dareis um só passo adiante. Depende tudo da prática. Nunca entenderemos estas coisas enquanto não fizermos a experiência. Temos de vê-las, senti-las nós mesmos. Somente ouvir explicações e teorias não basta. Há diversos obstáculos à prática. O primeiro é um corpo não saudável. Se o corpo não estiver apto, a prática será obstruída. Portanto, devemos conservá-lo em condições. Devemos cuidar o que comemos e bebemos. E o que fazemos? Poderemos aplicar sempre um esforço mental. Abre parênteses. O que é usualmente chamado ciência cristã? Fecha parênteses. Para conservar o corpo vigoroso. Isso é tudo. Nada mais a respeito do corpo. Não nos esqueçamos que a saúde é somente o meio para um fim. Se a saúde fosse o fim, seríamos como animais, que só raramente não são saudáveis. O segundo obstáculo é a dúvida. Sempre duvidamos do que não vemos. Não podemos viver de palavras, por mais que tentemos. Assim, a dúvida chega quando desejamos saber se há ou não verdade nestes ensinamentos. Até o melhor de nós duvida às vezes. Com a prática, dentro de algum tempo, uma centelha virá o suficiente para insuflar-nos coragem e esperança. Como diz um certo comentador de filosofia e yoga, quando conseguimos uma prova, por menor que seja, ela será bastante para dar-nos fé em todos os ensinamentos de yoga. Por exemplo, depois dos primeiros meses de prática, notaremos que somos capazes de ler os pensamentos alheios que nos aparecerão sob a forma de imagens. Talvez possamos escutar algo que esteja ocorrendo a longa distância, quando concentrarmos a mente com o desejo de ouvir. Essas centelhas virão gradativamente no início, mas o suficiente para nos incutir fé, força e esperança. Um exemplo, se concentrarmos o pensamento na ponta do nariz, dentro de alguns dias começaremos a sentir uma fragrância deliciosa, que evidenciará a existência de percepções mentais que dispensam o contato com objetos físicos. Mas não devemos perder de vista que esses são apenas os meios. O fim, o escopo, o objetivo de todo este treinamento é a liberação da alma, controle absoluto da natureza. Outra não deve ser a meta. Temos que ser os amos, não os escravos da natureza. Nem o corpo, nem a mente devem ser nossos senhores. Tampouco podemos nos esquecer que o corpo é nosso e não nós dele. Um deus e um demônio procuraram um grande sábio que os instruísse sobre o eu, eu superior. Sob sua direção estudaram por longo tempo. Por fim, o sábio lhes disse, Vais mesmos sois o ser que buscais. Ambos pensaram que o corpo era o eu. O demônio retornou aos seus, muito satisfeito, e lhes disse, Aprendi tudo o que havia para ser aprendido. Comei, bebei e sede felizes. Nós somos o eu. Além de nós, nada existe. O demônio era, por natureza, ignorante. Não quis saber mais. Contentou-se com a ideia que ele era Deus e que pelo eu, eu inferior. Entendia-se o corpo. O Deus era de natureza mais pura. Inicialmente, cometeu o erro de pensar. Eu, este corpo, sou brahman. Devo conservá-lo forte, saudável, bem-abrigado, dar-lhe toda espécie de prazeres. Porém, logo descobriu que aquele não poderia ser o significado das palavras do santo, seu mestre. Certamente existia algo mais elevado. Voltou, portanto, e lhe disse, Senhor, havês ensinado que este corpo era o eu. Se assim for, vejo que todos os corpos perecem. Entretanto, o eu não deve morrer. O sábio retrucou. Descobre-o tu mesmo. Tu és aquilo. Então o Deus pensou que as forças vitais que operam no corpo pudessem ser o eu. Mas depois de algum tempo, descobriu que, alimentando-se, essas forças vitais permaneceriam fortes. Porém, jejuando, elas declinavam. Volveu então ao sábio e perguntou, Senhor, quisestes dizer que as forças vitais são o eu? O sábio respondeu, Busca-o tu mesmo. Tu és aquilo. O Deus voltou para casa mais uma vez, pensando que talvez a mente fosse o eu. Mas logo descobriu que seus pensamentos eram extremamente variados, ora bons, ora maus. A mente era mutável demais para ser o eu. Retornou ao sábio e lhe falou, Senhor, penso que a mente não é o eu. Por acaso, insinuastes isto? Não, retorquiu o sábio. Tu és aquilo. Descobre-o por ti mesmo. O Deus foi para casa e, por fim, descobriu o verdadeiro eu, além de todo pensamento, uno, sem nascimento ou morte, a quem a espada não pode transpassar e o fogo queimar, a quem o ar não pode secar ou a água dissolver, o ser sem princípio e sem fim, inamovível, intangível, onisciente, onipotente, não o corpo ou a mente, além de ambos. Finalmente o Deus ficou satisfeito, mas o pobre demônio, devido ao apego pelo corpo, não conseguiu captar a verdade. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas. das criaturas. Até a próxima.